Hoje eu vou fazer um bacalhau, são postas de bacalhau, eu tenho esse bacalhau maravilhoso do Alessandro, eu vou mostrar pra vocês. Mas a primeira coisa que eu vou fazer, eu peguei e enchi uma panela pequena, tá? Olha, eu vou ver aqui quantos centímetros tem, devem ter uns 18 centímetros. E eu coloquei uns 600 ml de azeite de oliva. Então, esse azeite é um monte, né? Quase um vidro, mas eu vou depois usar ele, eu vou guardar e vou usar, ele vai ficar aromatizado, ele fica uma delícia, tá? Então aqui eu vou colocar um raminho de tomilho aqui da horta, um alecrim, um de alecrim, duas folhinhas de louro, eu só tô com louro seco, infelizmente não tô com louro fresco, poderia ser. E vou colocar dois dentes de alho, aliás eu vou colocar mais, tá? Que eu gosto depois daquele sabor do alho, né? E vou aromatizar bem esse azeite com alho, vou colocar cinco dentes, por quê? Porque depois eu vou usar esses alhos nos meus pratos, tá? Pras pessoas e nas minhas produções. Dei uma amassadinha no alho, porque aí ele solta muito mais o aroma dele. E vou colocar ele assim, com casca mesmo, vou só tirar essa casquinha branca, essa pelinha, olha, e vou colocar ele com casca no meu azeite, assim. Então vamos lá, pego esses cinco, coloco aqui. Agora vou ligar e ele vai ficar a 60 graus, enquanto ele tá esquentando, eu já mostro pra vocês como a gente sabe que tá a 60 graus pra poder cozinhar o nosso bacalhau. Então nesse momento eu vou mostrar pra vocês o bacalhau. Então eu tenho aqui duas postas maravilhosas de lombo de bacalhau, olha isso, são lindas, ele já vende salgado, tá? A Alessandra que me vende, eu vou pôr pra vocês o arroba dela, porque realmente eu acho que vale a pena. Se chama, o Instagram dela é o Melhor do Mar, São Paulo, é muito bom. Então aqui o que eu tenho, olha, eu tenho duas peças grandes, eu vou cortar o meio e tirar essa espinha central aqui do lombo, entro de um lado e vou deixar a pele, tá? Vou só cortar fora aqui, dar uma limpadinha aqui atrás, cortar isso aqui fora, mas eu guardo isso aqui pra fazer um caldo de peixe depois. Depois a gente guarda esse meio e, olha, eu vou entrar e esse, olha, ele fica com um pouquinho de peixe e essa parte aqui atrás, esqueci como é que chama. Aqui já cortei ao meio, tiro as espinhas da lateral e do meio, guardo, depois isso aqui eu guardo que faz um caldo de peixe maravilhoso. Então, olha, eu entro com a faca, tiro as espinhas da lateral, desço, pra ficar uma bosta bem bonita e esse aqui depois eu uso pra fazer o caldo, tá? Vou guardar. Vou até congelar e quando precisar de um caldo eu já tenho eles ali. Então, mesma coisa aqui. Então, aqui eu tô com um maço de couves bem fresquinha e aí eu vou cortar fora o talo dela, entro com a faca e esse talo eu vou reaproveitar e vou fazer uma farofinha com ele, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, hoje é um dia assim que meio que de última hora, a gente resolveu fazer um almoço aqui com a família, minha sogra veio, então eu tô usando aqui o que eu tenho e vou dar uma improvisada e eu acho muito legal a gente aproveitar os ingredientes que tem, né? O que tem em casa. Então, vamos lá. A couve, o talo é muito gostoso, ele é crocante. Vou colocar na minha farofa. Tenho aqui uma água fervendo com sal, tá? Então, vou pegar um maço de couve e colocar nessa minha água. Ela vai ficar mais ou menos um minuto e meio, dois minutos, até eu sentir que ela tá cozida, porque depois ela ainda vai um pouquinho pra frigideira. Então, olha, é pouco tempo, eu quero ela bem verdinha, bem bonita, olha. Então, aqui, vou deixar um minuto e meio e já mostro. Ok, então, um minuto e meio depois, pego ela, olha, tá verdinha, vou colocar num escorredor, porque eu vou dar um banho de água gelada pra parar o cozimento, tá? Porque eu quero ela assim, bem, com esse ar bem fresco, bem verdinha. Então, é bem rápido na água fervendo, agora eu venho aqui e jogo uma água fria aqui nela pra parar o cozimento e vou deixar ela aqui escorrendo, pra ela ficar completamente seca, olha. Água fria, esfriou, ok? Ok, agora, deixo ela aqui do lado e daqui a pouco eu vou mexer. Aqui estão os meus talos da couve, então eu vou picar pequenininho, tá? Fininho, e aí ele vai dar uma crocância na minha farofa, que eu tô usando um pão que eu tinha aqui, que eu dei uma torrada, um pão italiano mais velhinho. Eu piquei ele e coloquei no forno, deixa eu mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu termômetro. Um termômetro é muito bacana, você coloca e ele mostra quantos graus tá o meu azeite aqui. Ele deve tá perto de 70 graus, vamos ver? Olha, se você não tem o termômetro, tá com 63, olha, tá ótimo. É o seguinte, como que você sabe, entre 60 e 70 graus, quando você coloca o dedo e conta 1, 2, 3, no 4 começa a ficar bem quente, aí você tira. Aqui tá a temperatura correta pra gente fazer o nosso bacalhau. Então, vou pegar aqui do lado uma posta de cada vez, deixa eu ver se vão caber duas postas aqui. Se couber, vou colocar ele nesse azeite. Então, vou preparar primeiro a minha farofa, olha só. Eu pego aqui um pouco do azeite, roubo aqui, rego, porque a gente quer tudo bem molhadinho de azeite, esse azeite que tá aromatizado, tá? Rego aqui e vou esperar esquentar um pouquinho. Vou colocar a minha couve que tá aqui do lado, pra ela fritar um pouquinho antes de eu entrar com o meu pão. Deixa eu tirar, vou pegar aqui um dente de alho desses, que já tá aqui. E vou pôr aqui do lado também, que ele também vai aromatizar aqui a minha farofa. O meu pão é o seguinte, ele tá aqui do lado, um pão italiano eu piquei, um pão já tava no tempo passado. E a gente vai simplesmente amassar com a mão e fazer tipo de uma farofa com ele. Peraí que eu tô segurando a couve aqui, deixa eu... Então, aqui meu azeite tá quente, vou colocar os talos da couve, dar uma refogadinha. E aí, vou limpar um bom italiano, deixa eu mostrar pra vocês, eu tô dando um bom italiano que eu tinha. Piquei, coloquei no forno e vou fazer tipo de uma farofa, olha, tô soltando ele com a mão. E fazendo tipo de uma farofa de rosca com o pão. Então, aqui ele ficou dez minutos, eu vejo que a posta tá pronta, quando olha, ela começa a se desfazer, só de pegar, tá vendo? Ela tá cozida, vou tirar ela daqui, já coloquei outra na panela. E agora vou colocar mais uma, vou deixar aqui do lado quentinho, tem mais uma aqui. Então, dez minutos cada posta aqui no azeite, já vou colocando elas todas. Olha, falo da couve já bem começando a querer dourar, eu vou entrar com o meu pãozinho e essa farofinha aqui que fez embaixo de rosca. E vou regar bem com azeite, tipo de, vou fazer uma farofa mesmo com pão. Esse pão é um pão italiano, eu coloquei no forno um pouquinho, pra dar uma torradinha. E vou fazer uma farofinha aqui, eu vou só regar um pouco mais de azeite, que eu quero esse pão, essa farofinha bem molhadinha. E vou colocar esse resto aqui, olha, de farofa de pão. Então, aqui coloquei sal e pimenta, vou regar bem com o meu azeite, pra ela ficar bem com o gostinho desse azeite aromatizado aqui do lado. E agora vou desligar e preparar a minha couve. O bacalhau já tá quase pronto, olha que delícia de farofinha. Agora vou preparar aqui do lado a minha couve. De novo, eu roubo do meu azeite aromatizado aqui. De novo, eu pego um dente de alho. Então, aqui, bastante azeite caprichado, o bacalhau sempre é gostoso, o dente de alho. E agora vou entrar com a minha couve. Quero que ela esteja bem sequinha, como ela tá um pouco molhada, eu vou pegar um papel manteiga e vou dar uma secadinha, o papel, desculpa, o papel... Ajuda pra tal toalha e dá uma secadinha nela, pra ela entrar mais sequinha nesse azeite. E ela, só pra ela esquentar e pegar o sabor do azeite. Olha, tá praticamente pronto aqui. Então, vou colocando a minha couve. Ela tá ainda úmida assim, mas não tem problema. Eu não quero cozinhar o fogo, eu vou deixar no fraco. Eu só quero, porque ela já está cozida, eu quero que ela pegue esse sabor do azeite. Vou pôr sal e pimenta aqui em cima. E as azeitonas. Eu tenho umas azeitonas pretas, olha, eu comprei. Dessa bem gordinha, o tipo, que se chama azapa. É uma azeitona assim, bem gostosa, carnuda. E aí eu vou colocar ela aqui também, junto da couve, pra ela ir pegando esse gosto desse azeite. Vou regar com um pouquinho mais de azeite. Fogo baixo. E a gente vai mexendo aqui a couve, pra ir pegando esse sabor, a azeitona, o alho, olha. Sal, pimenta, vou colocar agora. Gente, olha como fica lindo. As postas ficam lindas. Ficaram dez minutos cada uma no azeite. Então, coloquei aqui. Elas estão quentes ainda, porque tudo aqui em cima tá quente. Então, vou montar meus pratos, pra vocês verem como eu vou montar. Então, gente, vou montar meus pratos. Olha, aqui eu queria mostrar o meu azeite. Ficou um azeite super aromatizado. Esse branquinho é do bacalhau, que ele solta. Então, ele tá, eu acho, delicioso. Eu posso depois, eu vou coar e guardar pra próximo uso, tá? Vou usar com o peixe, né? E vou usar também agora pra regar um pouquinho o prato. Vou deixar ele aqui atrás. Então, vou montar os meus pratos. Olha, tenho a minha couve, o bacalhau, a minha farofa. E eu tenho aqui uma batatinha nova, que eu assei por 20 minutos coberta com papel alumínio, só com azeite, um pouco de alecrim e sal. E aí, tirei o alumínio e deixei dourar. Muito simples, mas pra fechar aqui o prato, tá? Vou montar aqui o meu primeiro prato. Eu começo colocando a couve no centro. Aí, eu venho com a posta de bacalhau. Deixa eu pegar uma bem bonita. Com cuidado aqui pra ela não desmanchar, porque ela cozinhando nesse azeite, ela fica assim de desmanchar. Então, coloco ela num canto, não exatamente por cima de toda a couve, assim de lado. Aí, eu vou pôr as azeitonas. Rodeando. Aí, coloco batatinha de lado. Um lado com a batatinha e um lado com a farofa. Vou fazer um pouquinho mais pro canto. Azeitona. E agora, a minha farofa com o caule da... Olha, que delícia! Então, agora, vou só regar com um pouquinho de azeite esse bacalhau e esse azeite meu aqui, que tá super aromatizado, olha. Olha, gente, eu acho que ficou lindo. Esse bacalhau tá delicioso. Ele cozinhou pouco no azeite, 10 minutos, mas ele vai tá desmanchando essas lascas. E tudo reaproveitado. Muito gostoso. Vou agora servir e vou servir individual. Vou montar cada prato pras pessoas, tá bom? Então...